Essas vacas são uma importante fonte de renda para muitos criadores que cuidam desses animais diariamente nessas pastagens. Esses bovinos são uma grande fonte de alimento para a humanidade. Ele tem muitos quilos que irão alimentar muitas pessoas. Mas eles também podem alimentar outros animais. Bovinos selvagens são uma importante presa para muitos predadores de seus habitats. E mesmo os bovinos domesticados ainda são vistos como presas por muitos animais que habitam regiões. Assim como as cobras gigantes, como as sucuris também conhecidas como anacondas. Essas cobras já foram vistas em inúmeras oportunidades atacando bovinos, principalmente em fazendas, onde tem rios, córregos ou poços. Como elas passam a maior parte do tempo na água, onde tem melhor agilidade, os encontros ocorrem quando os bovinos vão beber água. A cobra fica à espera de uma presa e quando um bezerro aparece, elas atacam com uma mordida e se enrolam em seu corpo. Em poucos segundos o bezerro está na água, sendo afogado à beira da morte. Se a cobra for muito grande, as chances de escapar são mínimas. Até mesmo se for uma vaca totalmente adulta, suas chances ainda continuam pequenas. Aqui mesmo no Brasil já ocorreram diversos casos onde pessoas encontraram a sucuri atacando e matando vacas em margens impressionantes. Na maioria das vezes a cobra já tem matado o bovino que não consegue se soltar e morre, ou sufocado ou afogado, quando é arrastado para a água.